Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal, hoje mais um vídeo de GTA Online, quarta-feira dos inscritos, beleza? Pessoal, o inscrito aí que a gente vai atender o pedido dessa semana pediu um Dominator. E galera, quando vocês forem pedir um carro que tem mais do que um aí no game, especificem qual que é, tá bom? Então é o seguinte, temos esses dois Dominators aqui que nós já fizemos no canal, tá bom? Então se vocês quiserem ver a customização deles, dá uma procuradinha aí, beleza? E nós temos dois outros Dominators, um que é esse que eu estou colocando aqui na tela agora, que é o modelo que a gente encontra nas ruas. E o outro, galera, é esse daqui que é o GTX. Então, pra não fazer o modelo da rua, né, pro inscrito, eu vou estar fazendo esse daqui. E meu brother, se não for esse que você queria, depois você avisa aqui nos comentários, beleza? Beleza? Galera, esse Dominator aqui, GTX, é baseado na última geração do Mustang, beleza? E eu vou mostrar aqui pra vocês onde que a gente compra. Fica na San Andreas Super Auto. E pessoal, ele custa aqui a bagatela de 725 mil. Não, brincadeira, pessoal, não é bagatela, tá? É que perto dos últimos lançamentos do GTA, todos acima de um milhão, faz até parecer barato, mas não, 725 mil não é barato. Beleza, galera? Bora tunar! Eu já peço pra você deixar o like aqui no vídeo, que isso ajuda o canal, tá? Se você dá like, outras pessoas acabam tendo esse vídeo recomendado. E se você não for inscrito, considere se inscrever. Acho que vai ter bastante coisa aqui pra você ver no canal. Galera, o pecado desse carro aqui é não ter estampas, tá? Eu acho que combina bastante aqui, por exemplo, listras duplas, né? No Mustang. Infelizmente, não tem. Então, vamos começar com a cor, galera. Esse carro aqui combina várias cores, tá? Com ele, até o próprio branco aqui, beleza? O preto é muito legal também, fica muito bacana. Temos também aqui como os clássicos Mustangs vermelhos, né? Então, também vocês podem ver que o vermelho fica muito top. Mas eu tô pensando no azul, galera. Eu estou pensando no azul. Mais especificamente, estou colocando na tela aí o azul original do Mustang que eu estou pensando em fazer. Eu acho aí que é algo parecido com o azul ultra, né? Então, vou colocar o azul ultra. Galera, a cor secundária pega nos retrovisores e outros detalhes que a gente pode vir a colocar na secundária. Então, vou deixar pra colocar depois, beleza? Vamos colocar aqui as outras peças de tunagem e aí a gente escolhe a secundária depois. Então, vamos lá? Freios vai ser o de corrida. O para-choque, vamos ver o que a gente tem, né? Então, nós temos aqui extensor na primária. Extensor na secundária. Carbono e adesivos. Eu acho que eu vou no carbono, galera. Beleza? Motor, barra de suporte. Vamos dar uma olhada aqui. Nossa, eu acho que eu vou na original, galera. Que é a única que tem escrito VAPID aqui, hein? Olha como as barrinhas são baratinhas, né? Nesse carro. Mas não, eu vou na original mesmo. Ajuste do motor e esse é o nível 4. Beleza? Escapamento. Nós temos aqui essas duas grandes ponteiras. Temos essas centrais aqui. Cromado, né? Variações das centrais. Ficou um pouco pra fora, né? Meu Deus do céu. Galera, eu acho que eu vou ter que acabar deixando o original mesmo, viu? Foi a que eu mais gostei, pra ser sincero com vocês. Para lamas, nós temos aqueles extensores malditos que a Rockstar nunca arruma, né? A roda fica pra dentro e o extensor pra fora. Não vou colocar. Grade do radiador. Vamos ver o que nós temos aqui. Galera, eu vou deixar o original. Por incrível que pareça. Porque, ó. Aqui é... 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 Xadrezinho, igual aqui nas laterais, né? Tá vendo? Se a gente trocar, aqui vai ficar uma barra e aqui vai ficar o xadrezinho. Vou deixar o original. Capô, vamos ver, então. Quais que nós temos aqui. Esse aqui é legal. Esse aqui é muito legal. Esse aqui é o do Shelby, né? Capô do Shelby. Esse aqui dá pra gente ver dentro. Não, já sei qual que eu vou colocar. Esse aqui, galera. Esse aqui é show demais. Buzinas. Vamos deixar o original. Luzes. Talvez eu coloque luzes azuis. Olha esse farol aqui como é bonito, galera. Muito legal, né? Talvez eu coloque luzes azuis aqui. Parabarros. Acho que se você quiser fazer de rali. Tá? Não sei porque alguém faria um Mustang de rali. Mas tá aí, pra quem quiser fazer. A placa amarela no preto. Painel traseiro. Temos o preto e temos o carbono. Vamos colocar o carbono. Beleza? Pintura, a gente já vê ali o secundário que tá faltando. Teto. Vamos ver. Opa. Seria legal um teto de... Carbono. Mas não tem o original. Só tem esse liso, né? O carbono. Putz. Acho que eu acabo deixando esse daqui mesmo, galera. Saias. Vamos ver. Nossa, galera. Isso aqui é meio estranho pro Mustang, hein? Parece uns tubos de conexão tigre. PVC, não. Vamos nessa daqui, ó. Beleza? Combina aqui, ó. Com a parte da frente que a gente colocou. Beleza? Spoiler. Vamos dar uma olhada. Temos spoilers de corrida. Legal isso aqui. Galera, vou tá deixando uma foto aqui. Tem um modelo de Mustang que o teto é preto. E aqui é preto também, viu? Fica bem legal, na verdade. Mas como eu não coloquei o teto preto, talvez... Isso aqui é meio nada a ver, hein, cara. Talvez eu deixe de trás na cor do carro. Assim, viu? O carbono é bem legal, mas acho que eu vou deixar assim, né? Esportivo. Suspensão. Vou colocar em competição. Transmissão. De corrida. Turbo, sim. Rodas, janela. Acho que combina a gente deixar um escurão aqui. O que vocês acham? Acho que fica legal. Cor secundária, galera. Acho que eu vou colocar igual a da primária. Então cadê aqui? Pintura. Queria ver se tinha mais detalhes em preto, mas como a gente não colocou aqui o... O teto, né? E o aerofólio. Vamos colocar então aqui o mesmo azul. Que era o azul ultra, né? Beleza. Azul ultra, galera. E agora eu vou escolher as rodas. Vou de Jeep Flake Reverso, galera. Mais uma vez, vou estar deixando a foto aqui na tela. Eu acho que ela lembra bastante as rodas originais. O que vocês acham? Eu acho que lembra e faz muito tempo que eu não coloco essa roda aqui em nenhum carro que a gente tem feito aqui no canal. Então eu vou acabar escolhendo elas. Bom, pessoal. Vamos ver como é que ficou lá fora, né? É isso aí, galera. Assim ficou o nosso Dominator GTX. E vamos dar uma voltinha com ele. Pra você tirar suas dúvidas aí se vale ou não a pena ter esse carro na sua garagem. Beleza? Bom, você começa analisando o som. O som desse carro é muito legal, tá? Tem um som de V8, cara, muito característico. Vou até ficar em silêncio aqui, ó. Então você ouve aquele som do V8 áspero, né? Ele tem o barulho da turbina quando você tira o pé e quando troca a marcha. Beleza? Só que não está dando o pipoquinho no escape. Então isso pode ser porque a gente deixou o escape original, tá? Muitos carros só dão o pipoco quando você acaba trocando o escape, tá? Senão acho que ele só dá o pipoco parado, quer ver? É, exatamente. Então muitos carros aí só dão o pipoco andando. Quando você troca o escape com a gente em uma TV original porque eu particularmente não gostei dos outros. Pode ser por isso. Beleza? Galera, vamos falar um pouquinho do visual aqui. E eu achei esse carro aqui bem bonito, tá? Ele é baseado no Mustang, mas essa traseira aqui não tem nada a ver com o Mustang, tá? Mesmo assim, ele acaba sendo um carro muito bonito, né? Por conta das linhas e tal. Então assim, de beleza eu acho ele legal. Só que de personalização, galera, não é que ele tem uma má personalização. Vamos ser sinceros, né? Você põe aí, troca capô, para-choque, sai, aerofólio, até barra do motor. Mas eu acho que poderia aí ter estampas, né? Principalmente, não precisava ser uma estampa muito absurda. As faixinhas clássicas do Mustang, beleza? E não sei, galera, outros tipos de escapamento, talvez outro tipo de teto. Por exemplo, eu queria colocar o teto preto. Eu acho que combina bastante. Só que como a gente escolheu esse capô, pode ver que a linha do capô meio que emenda com a linha do teto. Então eu queria que tivesse esse teto que a gente tá aqui agora, só que preto, né? Seria muito legal, mas não tem. Então eu acho que umas opções aí de customização a mais não faria mal. E, galera, vamos falar de desempenho. É o seguinte, esse carro aqui, ele é, deixa eu até ver, exatamente da categoria potentes, tá? E por ser da categoria potentes, ele faz curva muito bem, tá? Porque os potentes normalmente não fazem nenhum tipo de curva e ainda sai de traseira. Então, quanto a isso, ele é bom. Só que desempenho, galera... Por exemplo, olha a velocidade final aqui. A gente já tá na velocidade final, galera. Muito fraquinho. Infelizmente, eu tenho que ser honesto com vocês. Olha isso aqui. Muito devagar, galera. Só que não parece nenhum Mustang. Se eu não me engano, esse aqui é o Dominator que menos anda. Dentre todos, inclusive do modelo que a gente acha na rua, tá? Então, olha isso aqui. Em relação a outros carros que a gente faz aqui no canal, parece até que a gente está em câmera lenta. Mesmo assim, eu consegui bater na placa. Então, pessoal, de desempenho, não achei legal não, viu? E aí, aquela pergunta que a gente sempre faz. Vale ou não a pena? Pessoal, é o seguinte. Como a gente acabou de ver aqui na avaliação, é um carro bonito. É um carro que tem um bom nível de customização. Poderia ter mais, mas tem um bom nível de customização para um carro de 700 mil, tá? Mas o desempenho deixa muito a desejar. Então, galera, é o seguinte. Eu acho que você tem que ter esse carro na garagem por conta da beleza, né? E não por conta do desempenho, tá? Ele vale os 700 mil? Eu até acho que vale, galera. Então, assim, se você tiver esse dinheiro sobrando, compra. Mas lembrando que esse carro não serve para fazer comida. Desculpa, hoje eu estou meio barbeiro aqui, galera. Porém, se você estiver vendo esse vídeo e por algum motivo esse carro estiver em promoção, ou estiver podio do cassino, roleta, qualquer coisa assim, aí compre. Aí com certeza compre. Por 700 mil, só se você tiver o dinheiro sobrando, e unicamente por conta da beleza e porque é um Mustang, né, galera? Beleza? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe aqui nos comentários. Que eu sempre respondo todo mundo. Beleza, galera? Valeu! E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho